Meu Voo de Liberdade Versão Brasileira Sincro Vídeo Boa tarde. Um jornal. Obrigado. Sorrir é uma boa ideia. Desculpe, mas eu não tenho trocado. Tudo bem, você pode dar apenas um sorriso. Eu agradeço e Deus abençoa. Ah, eu quero avisar que temos o prazer de anunciar que estamos aceitando cartões de crédito e promissórias. Qualquer coisa. Tá vendo? Te peguei. Obrigado. Ah, vocês chegaram. Nós lamentamos. Ah, está tudo bem. Eu liguei para a companhia aérea e disseram que o avião atrasaria. Lewis, é você. Oi, vovó. Ah, é você mesmo. Quando eu vi você no ano passado não era maior do que... do que isso. E agora está com quase 13 anos um adolescente lindo. Como é que é? Desculpe. Sim, senhora. Ah, está tudo bem. Mas entrem. Eu fiz um frango assado que está quase pronto. Mãe, não vai dar tempo. O quê? Nós já perdemos a recepção. E o jantar começa em 15 minutos. E ainda teremos pelo menos uma hora até Athens. Não tem problema. E você, trate de respeitar sua avó. E leve sua mala agora para seu quarto. Tudo bem. Voltamos domingo de manhã. Comporte-se. Comporte-se. Eu e meu neto vamos nos divertir muito.